E as altas temperaturas na Europa fizeram com que uma relíquia fosse descoberta na Inglaterra. O jardim ornamental que estava escondido há séculos foi filmado por um drone em Dubrishire. Ele foi construído em 1699 e fazia parte de um jardim do tamanho de 51 campos de futebol. A forte onda de calor fez com que o gramado ficasse ressecado, revelando os desenhos que ficaram escondidos por quase 300 anos. Ainda não há planos para restaurar o antigo jardim. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Hoje. Hoje. Washington DC.